Boa noite, Jéssica. Muito boa noite, Rosa. Boa noite, pesados. Trinco, até tonto. Eu trinco, vibrei. O país está rápido. Para não conseguir tão anunciar às pessoas sem elas saberem de nada, porque a banda quer parceiro demais. É assim, Jéssica. Confirma que você faz farta. Para quem não me conhece, eu não acredito que está a frear da minha vez. Ai, eu volto. O que é que tu fizeste? Esta banda ou não esta banda? Boa. Será um programa de entretenimento, graças a Deus. O sonho de ser apresentadora nasceu no reality show Luta pela Fama, produzido pela Banda TV. E o senhor Manel que apresenta sempre e o pai grande, eles viram essa menina. Tem alguma coisa ali? Vamos apostar. Então, o senhor Manel realizou esse sonho de ser apresentadora e serei uma grande apresentadora melhor de Angola e não vai ter para ninguém. Eu vou ter que voltar a estudar com a Jéssica. Não vai ter para mim, não vai ter para mais nenhuma apresentadora aqui do país. Eu vou voltar a estudar, porque não vou aguentar a pedalada. Vou ficar pelo caminho. Enfim, Jéssica, posso voltar a estudar, não é? O que é, Bins e Boragás? E mais, nós vamos deixar também os jornalistas, todo mundo aqui, nós temos a nossa administração, temos o CEO da Banda TV, o senhor Manel Domingos, aqui presente. Temos a Grace Barbosa, também, que vão poder dar outros dados que nós não estamos a deixar aqui claros. Eles vão poder falar sobre o canal, essa transformação que está a ocorrer. e, claramente, só pelos rostos da Bapeira, e, epá, não vai estar.